Vários bailão na norte e vários copão na mão Gritaram tudo três, falem não sou de facção Me lembrei de uma fita do pique da zona sul Os caras me encarando, já segui cumprimentando Que não dá pra deixar pra depois E os mano lá de quebra fizeram o sinal do dois Pelo menos eu tentei, faz amor pra ti também Devo nada pra ninguém, devo nada pra ninguém Foi, 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 foi Frente de guerra da favela lá, eu pulei ver ela Pra os caras não derrubar minha vida Minha mãe esperando O Rickas é com comida pronta na mesa Reza, querida, querida Eu prometo pra vida do crime Eu nunca vou voltar Foi, foi, foi de guerra da favela lá Eu pulei ver ela Pra os caras não derrubar minha vida Minha mãe esperando O Rickas é com comida pronta na mesa Reza, querida, querida Eu prometo pra vida do crime eu nunca vou voltar Baila, baila, baila pra te bailar DJ, DJ W, porra Vários bailão na norte e vários copão na mão Gritaram tudo três, falem não sou de facção Me lembrei de uma fita do pique da zona sul Os caras me encarando, já segui cumprimentando Que não dá pra deixar pra depois E os manuais de quebra fizeram o sinal do dois Pelo menos eu tentei, faz amor parte também Devo nada pra ninguém, devo nada pra ninguém Fui frente de guerra da pavela lá Eu pulei virralar pros caras não derrubar minha vida Minha mãe esperando em casa com comida pronta na mesa Querida, querida, eu prometo pra vida do crime eu nunca vou voltar Fui frente de guerra da pavela lá Eu pulei virralar pros caras não derrubar minha vida Minha mãe esperando em casa com comida pronta na mesa Querida, 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 eu prometo pra vida do crime eu nunca vou voltar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá pra te bailar